Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Restaurante bom, tá fazendo só coisa gostosa lá pra nós. Restaurante tá indo bem, graças a Deus. Um bom movimento, o dia dos pais são tão homenageados, né? Ai, imagina, que bom. O buffet também, né? Com muitos eventos. Ai, verdade. Graças a Deus. Quem faz, quem trabalha bem é colocado entre os reis. A Bíblia diz lá em Provérbios, né? Vamos começar então? É verdade. Então, por que eu escolhi o prestígio? Porque eu tenho muito prestígio com você. Tá vendo? Tá vendo? Pra te prestigiar. E olha só, eu tenho visto que ultimamente todos querem algo muito rápido e de boa qualidade. É verdade. Praticidade, né? Às vezes a gente tem uma oportunidade de fazer uma sobremesa em casa e a gente fica assim, poxa, entre tantas opções eu não tenho nenhuma. Então, é hora de começar a fazer um prestígio que é rápido, prático e delicioso. E de boa apresentação. Nós já trouxemos um pronto pra ver que é de boa apresentação. Olha, eu vou colocar aqui 395 ml de leite condensado. Uma lata, né? Uma lata de leite condensado. Isso. Na verdade, ele vai... Quando ele começar a ferver aqui, eu até coloquei na receita que muitos gostam de colocar primeiro a manteiga pra ela derreter. Mas você pode inverter aqui os valores que não tem... Não tem problema não, faz diferença. A colocação não vai interferir no sabor final, não. E você foi voluntário, né, Oséias? Pois é. Você fez um trabalho voluntário. Eu tenho feito trabalho voluntário. Eu amo isso que vimos há pouco, né? Há poucos dias atrás, na verdade, 30 de abril, eu fui a Cuba. Que legal! Eu fiz uma viagem voluntária a Cuba. Uhum. Pra... Tava muito quente a panela. Pra trabalhar com pessoas que não tiveram... Não tinham ainda tido a oportunidade de ser servidos por um chefe de cozinha. Ai, que chique! Que legal! Eu tive a oportunidade de cozinhar e de ensinar uma parte daquele povo cubano O povo tão sofrido, né? Falar pra eles sobre a culinária, sobre o Jesus através da culinária. Uhum. E dizer pra eles que o valor que o alimento tem, né? Como que o alimento senta tantas pessoas, os mais simples aos mais... É. Né? Verdade. Que legal! E como é que foi que você quis ir assim? Foi um grupo, você resolveu junto? Como é que foi a ideia? Tem uma ONG em Belo Horizonte chamada Together. Essa ONG já existe há uns 12 anos aproximadamente. E a líder, ela sempre convoca pessoas que estão dispostas a dar o seu tempo e não somente o tempo, porque você mesmo financia a sua ida pra fazer. Então, ela me convidou. Ela falou, Zé, eu faço um projeto em Cuba já por 8 anos e o objetivo desse projeto em Cuba é evangelizar através das crianças. A minha filha, por exemplo, trocou a festa de 15 anos dela pra ir pro Haiti. Ai, que legal! Parabéns! Depois foi a Moçambique de Oriente. Um beijo pra ela, fez uma homenagem linda pra mim no Dia dos Pais. Que lindo! E é tão raro, né? Ver uma jovem, uma adolescente, na verdade, de 15 anos, dedicar a abrir mão da sua festa. E com certeza Deus vai te abençoar ainda muito mais. Vai fazer você ainda muito mais feliz, porque você plantou aí tantas coisas lindas, né? Qual que é o nome dela que você falou? Dioriene. Dioriene. Você arrumou um nome difícil pra ela, né? Difícil, difícil. Agora você colocou o coco. O nome de uma missionária. Ah, que legal! Coloquei agora o coco, só o leite condensado, a manteiga e agora o coco. Esse, ele leva aqui de 5 a 7 minutos. Quando ele começar a borbulhar, nós já vamos... Maravilha! E tem que mexer sempre, né? Tem que mexer sempre. E outra coisa, você colocou o coco de saquinho mesmo, você pode pôr o fresco se quiser. Pode trabalhar com... Eu prefiro até trabalhar com o coco fresco. É outra coisa, né? Às vezes pra você fazer uma receita pequenininha, às vezes você vai quebrar um coco. E a gente até... Dá muito trabalho, na verdade. Tenta eliminar um pouquinho do trabalho. Aliás, lá em Cuba eu fiz muqueca. Um povo que não conhecia leite de coco. E você levou? Não, encontrei o coco natural seco e tirei o leite dele. Ah, que legal! Triturei e preparei aquela muqueca. Na verdade, nem carne de boi, você sabe que eles têm pouquíssimos acessos, né? É verdade. Então nós trabalhamos lá com peixe, que é o que eles tinham mais acesso e frango. Hum, que delícia, que maravilha! Um dia eu vou também, vou com você, hein? Olha, vale a pena, viu? Vale a pena. Enquanto você mexe, vou deixar o pessoal anotar a receita. Vamos lá, pessoal! Isso, tá bonito isso, viu? Você forma ele? Como é que ele ficou assim, desse jeito? Você vai, é lógico que você vai ensinar, mas eu já tô curiosa. É verdade. O próximo passo, nós vamos dissolver o chocolate e vamos colocar ele nessa vasilha, fazendo uma parede com chocolate. Aí vamos recheá-lo. Hum, entendi! Você quer que eu mexa pra você? Pra você ir... Ou já tá quase... Já tá soltando a panela aí, né? É, já não pode... Não posso parar muito aqui, não. É o ponto mesmo, né? Isso. Na hora que ele começa a soltar, um pouquinho mais aqui, e aí eu já posso parar ele. Já é o ponto. E aí nós vamos trabalhar com o chocolate. Maravilha! Isso vai derreter no micro-ondas. No micro-ondas. Uhum. Olha, aqui começou a soltar, eu já vou parar com ele aqui. Tá. Pode já desligar aqui, né? Pode. Tá. Se você quiser até tirar ele daqui, porque aqui continua quente, né? Tá. Agora nós vamos dissolver o chocolate. Que chocolate é esse? Fracionado? Chocolate meio amargo. Pode até ser o fracionado. Tem gente que gosta dele mais amargo ainda, né? De 100% amargo. Eu prefiro o meio amargo. Uhum. Também. O Prestígio, ele vai dar um equilíbrio bom. Isso, porque como ele é bem docinho, né? O amargo é realmente bem forte. Hum, gente, olha, sabe que uma das minhas coisas, ingredientes, digamos assim, prediletos é o coco, né? Tem gente que não gosta muito de coco. Eu amo coco. Amo coco. E é bom fazer ele nesse ponto, porque o brigadeiro, ele tem um ponto de um brigadeiro mole, né? Se fizermos aqui ele com... Mais. Se deixarmos ele endurecer, depois nós não vamos conseguir partir. Ah, verdade. Porque aqui quando ele esfria, ele vai ficar no ponto de partir. Mas vai ficar no ponto certinho. Eu faço também, assim, a pessoa que já tá acostumada e quiser fazer, que não tiver tempo pra ficar mexendo, eu faço no micro-ondas também. A cocada é já direto no micro-ondas. Coloca o leite condensado, tem que colocar numa vasilha alta, porque ele vai ferver e ele sobe. Primeira vez que eu fiz, ela entornou o micro-ondas inteiro. Imagina a bagunça. Então, foi uma bagunça. Mas coloca uma vasilha mais alta, coloca o leite condensado, não precisa nem da manteiga e o coco. E aí tira dois minutos, tira, mexe um pouquinho, mais dois minutos, mexe um pouquinho, mais dois minutos. Seis minutos, tá ótimo. Tá pronto também. Que aí, né, aí de vez em quando, quando eu tô com desejo de comer uma cocada, e tem que ser assim, umas duas vezes por ano, porque senão eu como tudo e aí o negócio não fica bom, não. Olha só, pra gente rechear aqui, eu uso um pouquinho de manteiga. Se você quiser passar com um pincel ou colocar um plástico, isso aqui vai te ajudar na hora de soltar. Ah, sei. Na hora de virar ele, porque nós vamos desenformar ele depois. Por isso que ele vai ficar bonitão daquele jeito lá. Quem gosta, pode até fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Olha, você pode talvez até polvilhar um pouquinho de coco. Olha que lindo. Eu não fiz isso naquele que nós... Naquele lá. Então ele estaria meio com neve por cima. Mas nesse aqui nós podemos fazer. Até agora eu não sei onde você vai pôr a menta, só por cima ou pra feitar? Ah, muito bem. A menta nós vamos colocar ele por último, porque você vai fazer um contraste separado. Ah, sei. Achei que fosse aí junto em alguma coisa. Não, não. Agora que nós queremos que esse chocolate endureça, né? Tenta fazer virado pra lá. Isso. O Henrique já vai mostrando. Então na hora que ele esfriar, ele vai dar essa casca por fora. Ele vai ficar com a casca. E nós vamos tirar ele aqui com uma espátula. Quem gosta pode até esquentar ele um pouquinho. Na hora de tirar. Pra não arranhar o coco na hora de tirar. Entendi. E ele vai... E tem que ir pra geladeira ou é isso? Não. Ele esfria aqui naturalmente. Ah, tá. Se você tiver um tempinho, não precisa levar pra geladeira não. Uhum. Ó. Se quiser... Se tiver com muita pressa, pode pôr um pouquinho na geladeira. Muita pressa, pôr pra geladeira. Desse jeito que ele tá aqui, agora nós podemos colocar o recheio. Ah, já põe o recheio. E mesmo o recheio quintaço assim... Aqui não tem problema. Não tem problema? Nesse caso aqui não. Porque a crosta do chocolate, nós precisamos deixá-lo esfriar, né? Aham. A crosta do chocolate, quanto mais grossa, mais apresentável vai ficar no final. Olha só. Feito essa parte, nós vamos cobrir com o chocolate que sobrou. Uhum. Que isso, hein? E vai... Será que vai dar pra desenformar agora? Vai dar tempo? Pena que esse aqui não vai dar pra desenformar agora. Quanto tempo que demora, José? O tempo dele esfriar aqui é aproximadamente uns 30 minutos. Ah, demora. Porque o recheio tá quente. É, tá muito quente. Se fizéssemos com o recheio e deixássemos ele esfriar 100%... Questão de 15 minutos. Mas também ia ficar difícil, depois ele ia ficar mais grosso e ia ficar difícil de colocar lá, né? Pra colocar. É mais fácil. Mas nesse ponto aqui ainda não é tão complicado, se tiver tudo frio, né? É. Nesse ponto aqui agora é a gente desenformar e aí nós vamos trabalhar depois com a menta, que é o caso. Ah, sim. Que nós fizemos aqui. Então tá na hora de eu provar aquele lá, né? Não é verdade? Porque esse aqui não vai dar. Então aí o que você fez? Depois que você desenformou, você foi e trabalhou com a menta. Pois é. Isso aqui é compra, é fácil de comprar, é fácil de achar. É fácil de achar. Porém eu fiz essa calda apenas com caramelo de açúcar branco e o licor de menta. Ah, sim. Mas também pode achar pronto. Pode achar pronto. Quem não tiver essa habilidade toda. Então, você vai ver que esse aqui, ele tá com algumas rusgas aqui no chocolate. Você pode também, caso tiver dificuldade de abrir, colocar um plástico na vasilha. Ah, é, fica mais fácil. Você coloca um plástico sobrando, né? Pão plástico sobrando. Deixa o plástico pra fora. Põe o chocolate no plástico, recheio, tarará. Depois quando você for tirar, você vai tirar o plástico e... Só virar. Ficou fácil. Maravilha. Olha só. Gente. É tudo seu. Mas isso aqui... Misericórdia. Isso aqui dá pra uma família inteira comer. Olha só. Que delícia. Você tá com água na boca, eu sei. Tem que ficar mesmo, que o negócio tá maravilhoso. Você colocou um chantillyzinho aqui pra enfeitar. Então, eu normalmente eu uso o chantilly. Eu trouxe aqui até um pouquinho aqui. Na hora de desenformar, né? Só que aqui eu coloquei ele com o bico. Isso. Só pra dar uma decoração no prato. Mas ele também te ajuda no sabor. Pode usar. Eu amo chantilly também. Chantilly é muito bom. A menta e o chantilly. Ai, gente. Que delícia essa sobremesa, hein? Mas essa daqui, a pessoa pode fazer em coisas menores também. Pode. Será que dá? Pode fazer em individual. É, individual. A ideia dela maior, né? Até agora, pedido dos pais, eu sugeri pra alguns, né? Você pode colocar numa mesa, aquela sobremesa fechada, sem partir. E veja que o pessoal parte, né? A surpresa. A surpresa. Fica muito bacana. Tanto pode fazer no menor, quanto pode fazer no maior. Pode. Né? No maiorzinho assim. Até numa xicrinha de café. É verdade. Delícia. Delícia. Delícia.